Se você selecionar aí, sai só o áudio. O meu áudio tá incluído, eu acho, na live. Boa, agora sim. Agora eu consigo mandar salve pro seu... Agora sim, galera. Agora o vídeo vai sair bonitinho, lindo. É isso. O jeito que vocês gostam. É isso aí, mano. É... Vambora, vambora. Pode puxar aí, mano. Pode puxar. Uma ao champion, galera. Ah, diamante 3 aí, eu tô fazendo 2. Eu tô... Dima 2, div 3, mano. É, isso mesmo. Dima 2, div 3. Três pessoas assistindo? É, uma é o... Nice, nice, boa. Já sou um viewer seu. Ô, o Louis tava dando muita speck pra mim. Ele tava assistindo no celular dele. No outro celular dele. E no PC. Caraca. Cara, é... O PC era só dele? Ó. Tá louco? O cara dando viso de lidau. Direitinha, mano. Vai, mano. Quem tá mandar direitinho pra você? Quem fazer esse vídeo? Toma. Liga. Ó. Caguei. Caguei muito. Caguei muito, cara. Eu subi todo errado. Subi todo mesmo. O cara nem escrava que eu tivesse nada, mano. Exato, mano. É diamante, né? Também. Tem vive assim. Depois, quando eu chego, a parte do tempo de novo, né? Como é que vai ser? Ó. Pega. Pega. Tô no boost lá atrás, tá? Tô muito na descrição. Bloquei. Peguei meio. Nossa. Pedrado? Muito pedrado. Obrigado, mano. Obrigado. Vou chá nisso. Vou chá nisso. Foi. Ui. Foi mal. Acontece, acontece, acontece. É que eu vi que você não tinha vida, porque você era do cara. Nada, pai. Não. Sem problema. Sem problema. Acontece, acontece. Eu também fui de louco, mano. Baixo. Esquerda, mano. Espera a gesta. Bumpei 1, bumpei 1. Ó. Bic. Nice. Jogou. Foi esquerda. Foi esquerda. Bumpei 1. É, pô. Sei que é, pô. Bumpei 1. Mas esse tá ligado mesmo. É esse, mano. Ficou. Eu vou nessa. Ó esse pinch. Ah, não deu merda. Foi o pinch pro alto, né? É fácil, foi fácil. É fácil. Tá curtindo o passo. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Boa, nice. Jogou. Boa. Vou bumpar, vou bumpar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Flash. Nice. Tô meio, mano. Se quiser. Só se tu quiser. Tem um bota. Beleza, eu tô no bota. Parabéns, parabéns, parabéns. Praticamente um back fast pra você. Pra você. Tô. Meio. Tá, tá. Tá, nem mais vai dar. Bate o dele, mano. Tem boost. Tô pegando boost do meio. Nossa, vai pra lá. Só conseguiu isso aqui, mano. Tô com boost. Tá pegando, tá pegando. Eu ia batalhar. Eu ia batalhar, gente. Ó. Meio. Meio. Boa. 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 Ah, nossa, sacanagem. O que que eu falo? Joguei por cima de mim aqui. Eu quero sofrer o alto. Bate nele. Vai dar ele batando nele, mano. Eu que eu ia saltar pra fora. Eu fui tapar a frente. Pô, eu fui tapar a frente, mano. Eu fui tapar a frente. Trabalhei, eu acho. Sim. Ah, sabe que ele explodiu. Tem que sair ainda. As partes daqui tá meio... Tá garantido já, eu acho. A pressão tá muito bom, tá? Mas vamos desencanar, desencanar. Fake? Fake. Fake. Ele pegou, mano. Eu errei o bush aqui da base dele. Você acha que vai chutar? Ele chutou errado. Beca, beca. Pega, peca. Pega, peca. Pega, peca. Pega, peca. Pega, peca. Pega. gostei na bola mas só que foi muito meme boa joga pra caramba mas ai se eu tivesse até pro número 1 eu não vou levar da play mano os caras quitaram lá mano é Nv line que é a cara Nv line mano explica ai pra nós que é Nv line mano mano K1 K de K1 K1zinho N de Nv N de Nv e V de Vigens Vigens é Pagabunda é Pagabunda é Pagabunda é Foda assim mesmo era isso a ideia inicial só que agora é virgens mano é é K1 no Nv virgens e é K1 line eu tento colocar K1 V Sport só que K1 V Sport é muito K1 V Sport a gente não pratica esporte a gente pratica esporte eu pratico ah mas ou não mano seria tipo K1 V Sport entendeu só pela metade porque só você ficar pra Tico tá ligado ah nossa que piada ruim vou mandar live aqui pra geral em família humm não funciona eu já peguei editor tô acompanhando já tem editor já tem editor já tem editor já vou pegar o outro ah joguei bom eu vim eu vim ele vim só que eu vim tentei 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 da praia jumps aqui eu não tenho nada pra editar não tá ligado botando um assunto aí meu celular tem pouco de memória não dá pra baixar a voz 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 o cara é meio bom mano é então é então cuidado tô jogando push mano beleza beleza tá voce não pinte pinte não pinte 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 ovo mano foi pra merda foi pra merda puxa nele puxa 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 mano eu ia deixar fazer a play mano eu queria puxa 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 de volta aaa Consolando o cara Tira Eu vou né De boa, de boa De boa, de boa Aham, aham Por que eu? Por que eu? Por que eu? Ah, tá entendendo Ah, tá entendendo Aham Ah, eu vou deixar Aham Uhum 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 Eu não Cuida, cuida, cuida Vem Vem Man Ah Ah Não, de boa Era meio fácil Domingos Beleza, meio Meio Cacete Eu dei duas, mano Meu carro fez um fogo de costa na parede, mano Tô no meio 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 Vou pro Bump Joguei pro cantinho Voltou pro meio Tô Ah, eu peguei de gastar o clipe dele Tô no meio Tô no meio Desculpa 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 Vai na próxima Eu fiquei Eu fiquei Eu pensei que ia pegar Eu pensei que ia pegar Eu pensei que ia pegar Boa 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 Era pra mim continuar Meio Meio Tá, já tá olhando Já tá olhando Não, de boa De boa Teste tá no gole Tentei se pitar um Tentei Vai pitar um Tentei pra jump Vou tentar dar outro aqui pra mim tirar Boa Nice Joguei pra frente Ai errei Ai errei Ai errei Nossa Nossa Que defesa mano Que defesa mano Tirei Contra ataque Não dá Temer Mano, tá carregando o time Tirei Tirei Beleza Boa Boa Tem eu Acho que o mano ele me isolou pra trás A tua Ele tá 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 Boa Alan Ele tá Isso aí Ele tá rushing Ele tá O tamanho Coal tem um minicicl, tem um minicicl como? ah? pode dominar errado, pode ir ai o rei do Cleo mais uma só pra caralho de novo egegege egegege Mãe! Mãe! Mano, já volto, uma pausa. Uma pausa sozinha. Uma pausa sozinha. Um aqui seu aero, galera. Aero, galera. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, man. Tem uma dificuldade de fazer essa. Tem uma dificuldade de fazer essa. Tenta mandar um maupi. 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 Tem uma dificuldade de fazer esse. Um maupi. Eu tenho um maupi. Não deu pra ver, não deu pra ver. Saiu da hora. Eu tenho um maupi da hora. Nice Claramente eu dei o melhor fill da minha vida ali tirando do goleiro Sim, sim, sim Eu puxei o cabo de internet Pequei, pequei Ah, você tira? Aham, aham Muito surto Nice, bloqueio Boa Ele tirou pro lado Ai, 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 puxei errado Você puxou Ah, vacina, vacina Sove, sove Relaxa, relaxa Esquerra, mano, esquerra Não deu, mano Bumpei um, não bumpei muito um Partiu do mesmo jeito Caramba, depois aqui era você, depois aqui era você Minha vez, minha vez Ah Foi mal, foi mal Ele vai pegar um boost aqui Ah, peguei um boost aqui Ah, peguei, peguei Consegui, peguei Consegui blocar, mano Levou, levou, o outro foi, tá O cara me deu muito um fake O que, mano? Porra, mano Eu errei muito defesa Eu errei muito defesa Esse cara me deu muito um fake, mano Eu ia rushar nessa bola do cara voando Eu errei, eu errei no gol Eu errei, eu errei, mano Ah, kickoff de milhões Ah, kickoff de milhões De milhões Deu um block Boa, ele vai tentar Vai tentar chutar direto Tu pega? Tá direto Pega, pô Pega, pô Aham Eu pego isso, eu pego isso, eu pego isso Boa, boa Boa Tu vai? Boa, tô no meio Ah, mano, só desorguei-me direto, mas desorguei-me direto Boa, boa, boa Não deu, mano Vai tá fazendo kickoff E... Ele tá fazendo speedflip melhor que eu, mano Peguei o reset, cuidado Peguei o reset, cuidado Peguei o reset 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 Mano, cara chato, velho Só aí, mano Só aí, mano Take-A Take-A Eu acho que eu pique o take-A Eu acho que eu pique o take-A Foi mal, velho Relaxa, relaxa Eu devia ser... Tô acompanhante Sei lá, mano Pra deixar fazer um... Desenho Nossa Senhora Nossa Senhora Joguei golzinho Joguei golzinho Tata agora Tata agora As vezes eu não me sinto assim, ó Certo? Caraca, que da hora Como que eu cheguei acima disso? Pô, mano O cara é muito chato, velho Nossa Nossa O cara tá zero respeito, velho É, pô Esquerdinha 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 Ah, o cara me matou ainda, velho Não, não Dá forfeit Dá forfeit Não, não Peraí 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 e aí e você do lado tá você do lado e não é nada não é nada nada o meio-mei eu acho que eu acho que eu peguei um monte de flip em cima do teu carro vei e esse aqui vai ficar de milhares e aí o cara que vai estar na sua frente eu não quero muitos feitos eu peguei o busto dele peguei dois busto dele Nossa, nossa Que raza velho, que raza velho Tirei dele, tirei dele Mano, um gol vei Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Não tô competindo mesmo Beleza, beleza Oh, oh, oh Oh, oh Mano, que louco aí Que isso, mano Mano, mano, é isso O cara pegou o arsenal reset E usou um... Que isso, mano É, mano Mano, é porque tá gravando, mano Tá gravado, pô, tá gravado Esquerda Tomamos, tomamos, tomamos Pecado, mano Não, bora, bora, bora Dá volta aí Mano, eu tenho que fazer speedflip Eu só tomo, mano Olha lá, o cara faz o kickoff todo chongo Tomo, mano Tomo É, eu tô sem leve speedflip Toma, mano Cadê que eu fazer um... Não dá nem, não dá nem Mandei 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 Ah, não, mano Acho que tem muito mal, mano Não tá no Gormon, né? Ah Poxa, mano Poxa, mano Dá pra virar, dá pra virar ainda Dá pra virar ainda, joguei mal, mano Joguei mal, mano Joguei mal, mano Eu joguei mal Esses dois que eu comecei um bom joguei mal usou, mano Gente, gente, gente Gente, gente Boa Boa Fake Ah, tem chegamento Chegamento Agressivo, agressivo Aham Vai Boa Dez segundos Dez segundos Ah, mano Se não tiver jogado mal, mano Ele tava ganhando Não, não De bude Vai, tô acompanhante Vai, tô acompanhante Vem 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 Boa 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 Eu Bump Aí ele Bump o outro também Nice, vamo, vamo, vamo Mais um, mais um Tô acompanhante Ai mano, dá pra fazer Tá, tô no gol Acertei esse tipo de flip Errei Que foda Roubaram meu boost Porque eu errei o do meio Fizeram respeito aqui mano Eu tô jogando mal mano Não, não, de boa Ah Que isso mano Ah não, esse aqui foi jogão Esse aqui foi muito jogo Caraca, que jogada Que jogada GGzada Ah, se freio Carro feio Que isso mano Pega mano Ah mano, se tivesse entregado Nada pai, não Nada, tá jogando Os dois times tão jogando bem Eu tô muito ruim no kickoff mano Nada pai, nada Relaxa, relaxa, é outro jogo É outro jogo E aí Tá 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 Nó boost Não boost Mas eu vou nessa problema Eu vou nessa problema Ops Nice play Boa, 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 boa Foi garantido, Foi garantido A gente jogou em bolsa e a bola faz um pinto e sobe para cima do nosso gol, tem uma grande probabilidade disso que acontece Ah, joguei mal, joguei mal mano, alô, alô Oita porra Pode vir Foi mal, não foi mal, não foi mal Um BG ali Puxei louco Boa, deixa o boost Puxei Nice shot Nice shot mano, o que que é isso? Oh Ela jogou pra cima do nada Minha vez Minha vez como assim mano, não sei o que que é isso De questão galera, de questão Tá Se eu tivesse com o boost eu ia Meu Deus Como é que essa voz subiu tanto? Ah Ah Porra Sacanagem Nada, faz outro aqui Aí ó Boa galera O que é isso? Obrigado Muito, boa Qualque Oh Direito Sim Sim Ah! Um monobasso! Espusir o defensor! F Historia vai dar uma faixa. Vamos lá! Uh! Siquei, defensor. E isso que aqui vem. O que foi? Ah, acho que ia ter errado. Meio aqui. Ah, porra. Eu te bampei? Nossa! Quase, foi quase, foi quase. Tentei, mas despequeei. Não bampei o cara, mas não pensei que seja tanto. Seis um no rédivo. Tentei menta ambi, mas. Tô indo, hein? Ah não, é boa boa. Pode vir. Boa boa. Sacanagem. Nossa. Boa. Ah, vacilei, vacilei, vacilei. Dormi, dormi, dormi. Sobe, sobe, sobe. Não, de boa. Vai dar um bom vídeo já pro canal, mano. Não, de boa. Galera, pra quem não conhece, o nosso amigo Astroz também faz live, né? Ou... É isso aí, mano. Ele faz live também, galera. Astroz na Twitch. Grande homem. Segue ele lá também. Eu acho que eu fiz merda. Acho que eu fiz merda. Beleza. 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 Vou passar pra galerinha. Vou passar um pouquinho. Meio, vou ficar lá meio. 10 segundos deixando no bloco Vamos chutar mil memes mas foi galera, foi, 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 foi. Nice pass aí. Boa, boa, boa. Nice shot mano. Great pass mano, great pass. Opa. Travês dos dois mano. GG GG GG. Thank you very much para todo mundo que está assistindo nós até aqui. Esse vai ser o nosso vídeo. Não vou pedir a merda de like nenhum. Porque eu não posso xingar forte né, senão desmonetiza. E é isso. Passa no canal do Cauã aí, o Astrós, no Twitch. E segue ele na Twitch aí galera, segue na Twitch aí. E eu faço live também galera, no Names. Hum. É mano, sempre tá... É sempre esse grupinho de amigos galera, é isso. Tamo junto, é nóis, valeu. Tchau. 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 Obrigado.